Boa tarde, boa noite, eu sou o Vanderlei Ventura, esse é o Drapistec e vamos para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês, finalmente foi lançada a versão 10.5.1.8.6, vou confirmar se essa é a versão realmente, o número da versão não me lembro, 10.5.1, 10.5.8.6, essa é a versão, foi finalmente lançada pela Microsoft hoje no dia 19 de novembro. Essa é a versão que muita gente tem falado que é a versão RTM, do Windows 10 Mobile, O que é a versão RTM? É a versão que vai para os fabricantes de dispositivos lançarem aí os seus dispositivos. A Microsoft vai lançar aí o 950, o Lume 950, com essa versão de Windows 10 Mobile. O Gabriel, o Gabriel da Microsoft, o desenvolvedor da Microsoft, do Windows, desenvolvedor-chefe do Windows, da Microsoft, respondeu a um seguidor no Twitter, dizendo que essa não é a versão RTM. Eu creio que o que ele quis dizer aí, que essa não é uma versão final do software, tá? O software está em constante evolução, ok? Mas é considerado RTM porque é a versão que vai para a loja, vamos dizer assim, tá? Então, por si só, ela já é uma versão muito bem acabada, tá? Ela está ágil, tá? Ela se mostrou muito ágil aqui no meu Lume 1520, ok? Houve a correção lá do e-mail do Outlook, agora eu tenho o meu e-mail do Outlook funcionando normalmente, ok? Houve também a correção lá do bug do armazenamento, deixa eu mostrar aqui para vocês, armazenamento. Agora eu posso definir aqui onde eu quero que os downloads, as músicas, imagens, vídeos sejam baixados, tá? Se no cartão SD ou no dispositivo, tá? Então, houve essa correção aí, ok? Existe ainda um problema aqui com a loja, aquele velho problema, né? Assim de sempre, de update, ó, está dando esses vários erros aqui. Segundo o Gabriel, tá? Da Microsoft, o time, né? A equipe de desenvolvimento do aplicativo da loja da Microsoft já está verificando o caso E, possivelmente, vai ser resolvido com uma atualização do aplicativo da loja, certo? Tem mais uma novidade para vocês sobre o Groove, Groove Music, o programa de música aqui da Microsoft, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho guardado aqui em algum lugar que eu perdi, diga-se, deixa eu ver aqui Aqui Vai ser lançado, tá? Segundo a Ellen Toolborn, tá? Que ela é responsável pelo aplicativo Groove, tá? Vai ser lançado nas próximas horas, possivelmente amanhã pela manhã, tá? Temos aí um update do aplicativo Groove Groove, que promete várias, várias melhorias no aplicativo Entre elas, você vai poder compartilhar um link Um link com a música Clicando no botão Share, né? Aquele botão de compartilhar lá Então você vai poder compartilhar um link com a sua música no Facebook, no Twitter No WhatsApp, em várias redes aí, tá? Você agora pode automaticamente mostrar álbuns e artistas Reduzindo aí o uso de dados da conexão, né? Vai ter mudanças aí de tema O uso de tema do Groove E o que mais me interessa aqui São improvements, melhorias Do jeito que o aplicativo procura a música no seu dispositivo móvel O que que isso significa? Até agora O Groove, ele busca todas as músicas no seu aparelho, né? Então, por exemplo Uma coisa muito chata que acontecia É que se eu tinha lá um ringtone Ele tocava, né? Ele buscava ali todas as pastas que tinha música Ele ia lá e tocava pra você Então, às vezes eu queria só ouvir uma música Acabava ouvindo um podcast que eu tenho baixado Ou então um ringtone mesmo Ou um audiobook Então, pelo que tá aqui no Change Log Que vai ser lançado nas próximas horas Vão haver melhorias nesse sentido, tá? Possivelmente aí O Groove vai poder Vai conseguir identificar o que é música E o que não é Ou então Você vai ter a opção lá de definir Em qual pasta você vai buscar As suas músicas, né? Em qual local do dispositivo Você vai buscar as suas músicas Que pra mim é o ideal, né? Porque é o que você já tem aqui no Fotos, por exemplo Se eu vim em configurações de fotos Olha aqui Ele já me pergunta Qual é a fonte do local Que eu vou buscar Essas fotos Se tem um cartão SD Se tem um dispositivo, né? Aonde que eu quero buscar essas fotos Essas fotos Poderia ter isso também No aplicativo de música Que aí eu acho que já resolveria bastante coisa Né? De resto, pessoal A build tá bem utilizada, tá? O único problema que você vai ter É na hora de Se você tá vindo da build anterior A 10581 É E atualizar E dê um hard reset Depois Né? Você vai Atualiza Você vai Vamos lá Você tá com a build 10581 Você vai atualizar Pra essa nova build Depois Quando o aparelho reiniciar Ele vai ficar em loop infinito Tá? Em loop infinito Qual é a recomendação da Microsoft? Quando isso acontecer Você Você vai dar um hard reset No seu Lumia É uma combinação De teclas aqui De volume Tá? De power e volume É só você buscar aí No Google Ou no Bing Hard reset no Lumia Tá? E você vai ter A combinação de teclas Com esse hard reset Ele vai formatar O seu aparelho Com a nova build E vai corrigir esse bug Se não você vai ter O problema do loop Do loop da build Tá? Ou então Ainda você vai ter O velho programinha Lá da Microsoft Pra voltar Pro Windows 8.1 E atualizar Aí sim atualizar Pra essa nova build Do Windows 10 Que aí você não vai ter Mais esse problema Tá? Você tem esses dois caminhos Ok? Eu Simplesmente Fiz a combinação De teclas Ele formatou O aparelho Pra mim Já formatou Com a versão Com a build Nova E eu estou aqui Com a build nova Mais decente Tá? Funcionando Perfeitamente Ok? Bem pessoal De resto é isso Tá super fluido Eu vou apagar aqui a tela E vou colocar aqui de novo Pra vocês Super fluido Então você não tem Engasgo nenhum Aí Aqui ó Olha aí Ok? Você não tem engasgo nenhum Tô tocando coisa aqui Que eu não posso tocar Ok? Por causa do YouTube Então você tem o Groove Tem o aplicativo de Telefone Olha aí Tá? A loja Deixa eu mostrar Como é que tá a loja aqui A loja abrindo aí Tá? Com os erros Lá dos updates Né? Mas que isso aí Já é prometido Uma nova Utilização da loja Muito em breve Que vai corrigir isso aí Ok? Então é isso aí pessoal Esse vídeo foi bem rapidinho Tá? Não tem muito mais O que mostrar Tá tudo Certinho Todos Os problemas Corrigidos aí Eu acho Que Essa é a build Mais estável Do Windows 10 Tá? Creio não ser a RTM É aquilo que eu comentei Mas é a build Que vai Ser lançada Com os novos aparelhos Então é a build Mais estável Do Windows 10 Tá? Então eu acho Sim que agora Compensa Você instalar O seu aparelho Ok pessoal Muito obrigado Por sua atenção E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.